Aí a parte negativa dessa história, que não é negativo, perder um título não é negativo, mas a parte, por exemplo, do DVD de 2009, isso é algo que tu te arrepende ou não? Olha, eu fui, vamos dizer assim, eu me arrependo, mas eu acho que eu tinha que ter feito aquilo ali. Eu não faria de novo, eu não faria de novo, mas eu não gosto de me arrepender das coisas que eu vou. A única coisa que realmente eu me arrependo, mesmo nesse período todo de Inter, foi ter demitido o Tite. Essa foi, isso eu não podia ter feito. O resto todo eu relevo, eu relevo. O DVD não devia ter feito. Por quê? Porque eu motivei o Corinthians, porque os árbitros em geral passaram a ter uma certa resistência ao internacional nos dois, três anos depois. Isso foi visível. Não, não de uma forma muito clara, mas na dúvida. Sim, aquelas faltinhas. Aquelas faltinhas, aqueles gols curados. A gente sabe como é que é. Isso aí aconteceu e eu, por isso, eu não devia ter feito. Eu, pessoalmente, eu tinha pretensão de ser presidente do Clube dos 13 e acabei a minha carreira ali. Não posso, não dá para te enfrentar o Corinthians. Tudo bem, não aconteceu nada para mim, não mudou a minha vida, mas era uma ambição que eu tinha. Eu queria ser o Clube dos 13. E ele queria, ele queria que eu fosse. E não deu. Aí ele me avisou. Cagasse. Eu te digo, cara, essa cagada, até entrevistei o Vilani e aí o Vilani cita isso e depois ele até se arrependeu. Porque ele, quando tem Inter e Corinthians aí e tal, ele grita, né? Como se fosse um bordão achando que o Colorado não ia se sentir ofendido. E aí depois, não, cara. O Colorado se sente ofendido com essa Corinthians, ainda mais vindo do... Porque o corinthiano usa isso direto. É, direto. É, isso bem... Não, porque é uma coisa. Eu várias vezes, socialmente, eu sou confrontado com esse tema. Por Colorado? Não, não, não. Por Colorado, não. Os Colorado acho que eu fiz bem, tá? Por corinthianos, quando eu estou em São Paulo. Assim, há algum tempo atrás, hoje bem mesmo. Mas logo a seguir, logo a seguir lá por 2011, 2010, isso vai acontecer em 2009. Eu estava num restaurante... Na época do Ronaldo, né? Eu estava num restaurante em São Paulo, com música, né? E estava com uma amiga minha lá de São Paulo. E aí o cara começou a dançar na minha frente e tal. E daqui a pouco ele chegou próximo de mim e ele disse, ah, tu vai botar, tu vai botar que tu tá no Passatempo, no DVD, o cara chegou pra mim. Era no Passatempo o nome do lugar. E aí eu fiz o que eu não entendi, né? Eu fiz de uma... Porque ele estava cheio de gente, ele estava numa mesa com umas 10 pessoas. E aí, putz, que eu vou me incomodar aqui. Tirou uma aula. Aí a guria perguntou, o que ele falou? Ele falou contigo? Eu disse, não, acho que não. Acho que não falou comigo. Aí o cara foi pra um lado, foi pra outro e voltou. A sorte é que tinha alguém na mesa dele, que era palmeirense. Aí o palmeirense levantou e veio falar comigo. Ele tá te falando do DVD? Sabe o que ele queria? Ele queria que tu fosse presidente do clube dele. Aí começou a falar mal do Corinthians, o palmeirense, né? Aí virou, aí acalmou tudo. Mas o cara me provocou, né? Então, vamos lá.